Parabéns de vez, contigo aqui fala o Lidro, dessa vez falo um vídeo pra vocês, muito divertido de caça a Pokémon Essa série que vocês amam, é o Brancolimba, então deixa eu me deixando aí o seu beijo do like e aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês seguirem E olha só gente, hoje viemos aqui, porque eu fiquei esperando aqui muito tempo e finalmente spawnou, acabou de spawnar na verdade O Mega Gengar aqui, e basicamente viemos aqui hoje para tentar derrotar ele e depois a gente vai tentar pegar um, é... Um Gengar, tá ligado? Para a gente, é... meio que tentar derrotar aquele líder de ginásio que era muito forte Que caso você não tenha visto, vai estar aparecendo na descrição, então só você vai na descrição do vídeo Que vai estar lá, ou também você pode ir no canal, na playlist do Caça Pokémon, que vai estar lá É muito importante, gente, eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá Tá, vamos tacar aqui primeiramente o nosso Pokémon, que não é tão forte assim, né gente? Vamos tacar o nosso Greninja, que vai dar, ó, aqui ó, aqui ó, só vai de leve, tirar um pouquinho de vida e tal Só pra, tá ligado? Vai que a gente solta um ataque do Pokémon fortão E aí, é... sobra só um pouquinho de vida, então a gente vai tentar tirar esse só um pouquinho de vida dele E a gente tirou bastante até com o nosso Greninja Ele tá tancando bem, gente, olha isso Eu não tô acreditando nisso Morreu, morreu Mas ele tancou bem Vamos combinar, né gente? Ahn... Dragon Rage Hum... Eu acho que ele vai... o meu dragão... Me perdeu Tá, vamos tentar usar o nosso Lucario Eu sei, eu sei, gente, que é totalmente idiota usar o Lucario contra ele Porque o Lucario, se pá, não vai acertar nenhum ataque Mas eu queria que acertasse Não vai acertar nenhum, infelizmente Tá, vamos tacar o nosso Xeranitar aqui E tentar dar alguma coisa pra ele, né? Vamos lá Matou, pá, beleza, bicho Ué, não dropou Ah, você tá brincando que não dropou, gente Ai, meu Deus do céu Eu acho que a gente tem que esperar outro desses bichos daí aparecer Porque... Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que não dropou, gente A gente vai ter que ficar esperando E o duro que no começo do vídeo Eu também tinha visto O Mega Charizard passando por aqui Eu falei Será que eu... Será que eu matou ele? Ou será que eu pego aqui? Será que eu matou ele? Será que eu pego aqui? Será que eu matou ele? Aí eu fiquei tudo confuso, gente Meu Deus do céu Ah, melhor eu fazer o seguinte, gente Olha só Na hora que spawnar outro Mega Mewtwo É, Mewtwo não Mega Gengar Eu vou... É... Voltar pra vocês, beleza, gente? Então, gente, olha só Parece que eu acabei de encontrar Um Mega Gengar Fiquei ele voando com meus pokémons É, no caso Só meu raquaza, né? E, bem Parece que a gente acabou encontrando Outro Mega Gengar Só que esse daqui Ele não é... Ele não é meio que super É, tipo Shine Mas, tudo bem Pelo menos A gente tem um Mega Gengar Aqui na nossa frente E vai ser muito útil Vai lá, vai lá, Mewtwo É Mega Evoluir E vocês falaram também Esses dias, gente Na verdade Eu também tava pensando Esses dias Que o nosso Mewtwo É... O ataque mais forte Que a gente tem atualmente Do nosso Mewtwo É o Psyche, né? E parece que o nosso pokémon É tipo luta Eu acho Eu tava na minha cabeça Pelo menos o que eu tava pensando, né? Que, é... O Mewtwo Ele fica bem mais forte Tipo o ataque psíquico dele Quando ele evolui pra A versão Y Do dele, né? Porque Eu não sei É, tem mais aparência Eu não tenho certeza Na verdade vocês não falaram isso Mas, sei lá Eu, tipo Eu tô pensando nisso E, sei lá Até que faz sentido, né, gente? E não dropou de novo, gente Eu não tô acreditando Não, não Ô, gente Não é... Não, não Na real, gente A gente tava ali, ó No turno com ele ali E apareceu outro ali Eu não acredito nisso Não acredito Que coincidência, gente Calma, calma, calma Calma Olha aqui que legal Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos derrotar esse pokémon Peixe feio Eu errei Ah, eu errei Olha o tamanho do pokémon Como é que eu errei? Aí, pronto Amei Vai Vamos botar capiça aqui nele Eu não sei por que não tá dropando, gente Ah, não dropou ainda Eu não sei por que, gente Ai, meu Deus do céu Eu não tenho certeza Será que eu já peguei a do Gengar já? Eu não tô lembrado? Não sei Calma, vamos voltar lá pra casa, gente Vamos lá Vamos testar isso aqui agora Calma Vamos me tacar aqui Beleza, me taquei E ver se tem por aqui Mega Gengar Eu não tô lembrado isso não Mas se eu tenho da Gengar Calma, como é que é? Como é que é? Pera aí Como é que era pra eu voltar mesmo? Eu esqueci Ah, tá Acho que é assim Ah, pronto Voltou Olha só Gengar Gengarnite Eu acho que é esse nome Gengarite Ah, é Deixa eu ver se eu tenho alguma pedra com esse nome Gengarite Ah Alacanzite Alacarite Hum Hum Eu não sei Eu não tô encontrando, gente Hum Bem Melhor fazer o seguinte Olha só Já que a gente não tá encontrando, gente É melhor a gente tentar É... Ficar caçando lá, tá ligado? Ficar caçando Até conseguir alguma Eu não vou ficar gravando isso aqui Porque senão o vídeo vai ficar com um milhão de anos De tamanho E meu Deus do céu Nem eu vou aguentar editar esse vídeo Se ficar desse tamanho Ah, então eu vou fazer o seguinte Olha só Na hora que eu encontrar e voltar aqui pra vocês E tiver a... A... A Gengarnite Gengarnite Eu não sei falar muito bem Eu volto aqui pra vocês Ok, gente? Então... Então, gente, olha só Parece que a gente conseguiu É... A nossa pedra Gengarnite Mas a gente precisa ainda do Gengar, né? Que é uma parte meio que complicada, né? Então vai ser meio difícil de conseguir Mas... Olha só Já tá de noite Eu não sei se facilita mais O Gengar é um Pokémon fantasma E eu espero que ajude alguma coisa Na verdade eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Gengar E parecia que ele não tinha um bioma específico Não tava tipo falando que Ah, ou ele nasceu nesse bioma Ou nasceu nesse bioma Pode ser que nasce em plano Pode ser que nasce em taiga Pode ser que nasce em... Em neve Pode ser que nasce em qualquer lugar Então não tem um lugar específico mesmo Pra ele nascer Ele pode nascer Tipo por aqui Ah Não acredito Tem um... A anti-evolução do Gengar E um Gengar ali, gente Quê? Eu não tô entendendo Calma Tem... Tem um Zoroark Tem um Gengar E a anti-evolução do Gengar O que que tá acontecendo aqui, gente? Será que é uma convenção de... De Pokémon noturno? Eu tô... Na verdade, gente Agora que eu pensei Eu tô gostando de... De jogar de noite aqui no Pokémon, hein? Calma Que vem uns Pokémon interessantes aqui de noite Vamos tentar capturar ele por aqui Ixi Eu não tenho Ultra Ball Eu não tenho Ultra Ball Lascou Lascou muito Eu não tenho Ultra Ball E agora pra ele ficar? Vai ser difícil, hein, gente? Eu acho que a gente não vai pegar ele agora Que a gente não tem nenhum Ultra Ball Ixi Lascou Lascou, lascou, lascou Lascou, lascou, lascou Ixi, ele não vai ser capturado Mas nem lascando que ele vai ser capturado Duvido Ah, gente É difícil Meu Deus do céu Eu vou começar a falar que é difícil na próxima vez também, gente Só faltava a gente tacar Essa Pokébolinha aqui nesse Pokémon aqui, ó E capturar Só faltava isso, só Calma aí Só faltava isso acontecer, só Mas como é só sarado, não vai acontecer, né? Essa é a minha estratégia, gente Pra falar que Ah, droga, não aconteceu mesmo Droga Eu pensei Ah, então se eu falar de novo aqui Vai acontecer tal, tal, tal Vou matar isso daqui Pronto, não quero Não quero isso daqui Não quero Caramba, gente Eu vou começar a procurar os Pokémon de noite Que, pelo amor de Deus A gente pegou, tipo, tão Chegou aqui, ó Pô, 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 pô Pegamos E ainda com a Pokébola ruimzona, gente Caramba A gente deu muita sorte, gente Ó Pelo visto Acho que ajuda bastante Nascer Pokémon É... Noturno De noite, né, gente? E também Se não nascer adiantado também Ia ser bem estranho, né? Imagina Não assistir esse tipo de Pokémon bastante em dia E aí é tipo Ficar meio... Como assim? Não tem jeito Meu Deus do céu, gente Calma aí Vamos aqui É... Curar nossos Pokémons Que aí eu quero testar Se realmente Ele é bom mesmo O nosso Gengar Tomara que ele seja um Pokémon Lindo demais Seja um Pokémon Forte Fortífero demais, bicho Vamos aqui pegar ele aqui E ver como é que ele é Vamos tirar O nosso Tiranitar Tiranitar Tá, vamos ver aqui Qual que é o poder dele Vamos ver os ataques Vamos ver os movimentos Primeiro, vai Ele tem Dark Pulse Ele tem Shadow Ball Spite Leak É... É... Realmente esses dois ataques aqui Realmente eu gosto do Shadow Ball É um ataque muito bom Aqui não tem ainda falando nada sobre ele Status Ele é um Pokémon Meio que neutro Tá ligado? Ele é um Pokémon dócil Aqui ó Tá escrito dócil Ele aqui Ele é 70% feliz 70% feliz Ele é mó felizão e tal E... É... Não tem nada especial Ele é um Pokémon meio que padrão Tá ligado? E... Bem, eu não vou utilizar ele pra fazer muita coisa Como vocês lembram Eu vou tentar usar ele só pra... Pra... Calma mesmo Pra tentar derrotar o time É... Do Pokémon É... Líder do ginásio Do... De fogo, né gente? Eu me enrolei todo, gente Pelo amor de Deus Eu tô me sentindo vergonhado agora Olha só Agora ele tem a Gengarite Vamos testar essa Gengarite com algum Pokémon Eu não tô acreditando até agora Eu consegui pegar ele com a Pokébola vermelha Ele é um Pokémon nível 50, gente Qual que é a chance de acontecer? Eu não pego nem Pokémon nível 30 Com o Ultra Ball Se eu vou pegar Com o Pokébola desse daqui Meu Deus do céu Eu não tô nem acreditando Tô nem acreditando Vamos botar aqui ó Gengar Pronto Gengar E vamos ver o poder dele Vamos ver se ele ficar grande Mega evoluído Ele é meio gordão, né gente? Ele é bonito Ele é saudável Ele é bonito e grande, bicho Será que... O tipo fogo vai dar efeito nele? Eu espero que não dê, gente Espero que ele seja o Pokémon conhecido como Eu sou o Pokémon antifogo Muito prazer Eu sou o Gengar Ai meu Deus do céu Eu sou muito idiota Desculpa Tá, vamos tacar daqui Posso nele Beleza Eu acho que aquele ataque ali A gente acabou errando, né? Mas tudo bem Ah... Vamos procurar... Beleza Vamos tacar... É... No persian Ah... Mega Evolution E aí vamos... Mega Evoluir Vamos lá, amiguinho Ele é uma bonitinha Ele é meu gordinho Ele é meu irmão Ele é meu irmãozão, rapaz Meu irmãozão Amigo Meu amigão Bom, gente Falando nisso Esses dias eu postei uma foto no meu Twitter Que eu tirei junto com o Snorlax É... Tipo brincando, tá ligado? O ursinho de Snorlax Então, basta lá no meu Twitter Segue lá que é muito importante E aí você vai poder curtir as fotos Você vai poder fazer várias coisas E no Instagram também eu posto foto direto lá Então, se por acaso Não tiver vídeo no canal Você vai descobrir lá no Twitter Ou no Instagram Ou algum lugar do tipo Então, caso você não saiba É muito importante E vocês estão perdendo muita coisa Se você não segue eu no Twitter E nem no Instagram Ah, ele só troca Ah, é um Graveler Por um Cadabra Hum... Ela não é tão ruim assim Mas também não é tão bom Não é tão atrativo Eu fazer isso, né, gente? Ô, se vocês Querem que eu capture algum Pokémon Que vocês pedirem para mim Fala aí nos comentários Que eu tô ligado Que muita gente tá pedindo Pra capturar o Pokémon Muita gente pediu Pra capturar o Gengar É... Muita gente pediu Pra mim capturar É... É... O Charizard Então, eu como... É... Já que vocês pedem Eu faço, né? Já que eu sou Uma pessoa muito legal Eu faço já que vocês pedem Pra caramba, gente Meu Deus do céu Então, aproveitando Já vai deixando aí O seu like Que é muito importante Que agora A gente também tem O Mega Gengar Nosso time Pra eu poder tentar Enfrentar Aquele líder de Nasa Inclusive, olha só Eu queria tentar Encontrar algum Pokémon forte Pra gente tentar Batalhar, inclusive Será que eu consigo voar? Será que eu consigo? Ah, eu achei que eu conseguia Subir em cima Do meu Gengar Ô, o bicho quer batalhar comigo? Quer batalhar? Então vai batalhar Contra o meu Raikosa? Bicho Prontinho Foi embora Foi sim, bora, bicho Tá, vamos aqui Botar o meu Charizard E andar um pouquinho Com ele por aqui E pra procurar um Pokémon A altura, tá ligado? Um Pokémon bom Pra eu tentar derrotar Não, eu não estou encontrando Nenhum Pokémon bom E algum Pokémon Tipo Mega, tá ligado? Ô, quando eu quero Achar Pokémon Mega Eu não acho, tá ligado? Aí quando eu acho Tipo, por querer Sem querer Não estou andando aqui normal Aí eu encontro uns três Lembra? Eu andei Estava andando ali de bolo Sem pensar em nada E tal, tal E eu acabei encontrando Três Pokémons Grandes Zoroark O Ghastly Que é a antiga evolução Do Gengar Então é um Pokémon bom também Tá, gente? Não é um Pokémon ruim Porque ele vai evoluir pro Gengar Querendo ou não Então meio que ele é um Gengar Meu Deus do céu Hoje eu acabei encontrando dois Tá ligado? Ao mesmo tempo É Vamos testar Pra ele ficar bastante tempo Mega evoluído Vamos testar com esse Doctor Que Doctor? Olá Doctor Você está pian Vamos aqui tentar usar Shadow Ball do Doctor Além do mais O nosso Pokémon Ele tá com menos vida Do que É A maioria dos Pokémon dele Porque olha Olha o nosso O nosso é da moda Importante O nosso tem o poder da moda Tem o poder da moda O nosso ganha Tenho certeza Ele vou com o Sheldon Eu acho que a gente consegue Derrotar um Sheldon Né? Se não bugar, né? Porque eu acho que Ai meu Deus do céu Gente Tá dando uma raiva nesse Pixelmon Porque ele fica bugando Eu fico muito triste quando ele buga Porque eu gosto tanto do mod Mas quando dá esses bugs Eu fico muito triste Mesmo assim O nosso Pokémon Ele é muito legal, gente Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque senão eu vou ter que fechar E ai meu Deus do céu É muito chato ficar fechando Abrindo de novo Toda hora Mas vocês viram Que o nosso Mega Gengar Ele é muito poderoso E ele tem muito potencial Pra ser um Pokémon super forte, gente Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau, gente Fui